Não é preciso lembrar a todos a importância da água para a vida e para todas as atividades humanas. O que é preciso perceber é que os tempos mudaram. Nós, no Brasil, vivemos a ideia de que temos muita água, que a água nunca seria um problema, mas infelizmente ela tem se tornado um problema, tanto pela escassez quanto pelo excesso. A necessidade de regular o uso da água decorre da importância que ela tem e desse aspecto da escassez. Nós estamos falando da prestação de serviços como abastecimento humano, como tratamento de esgotos, como a drenagem de águas pluviais e estamos falando também do uso da água na produção agrícola, na produção industrial, enfim. Essas atividades todas e outras que não mencionei, utilizam água e precisam de água, muitas vezes, de qualidade. Como garantir a quantidade e a qualidade da água? É importante que o Estado, então, se manifeste, criando leis que possam orientar o uso da água. O Brasil tem uma lei muito importante, que é a Lei 9.433, de 1997. A nossa Lei das Águas, que tem três princípios fundamentais. O primeiro princípio é a da descentralização na gestão. A unidade territorial para a gestão da água é a bacia hidrográfica. O segundo princípio é a garantia da participação de toda a sociedade. Toda a sociedade deve participar da gestão dos recursos hídricos. E a terceira, o terceiro princípio, é a garantia dos usos múltiplos. Todos aqueles que quiserem usar a água para fins econômicos têm o direito de fazê-lo. E eis aí a necessidade da regulação. Nós temos que tomar cuidado para que todos tenham acesso à água na quantidade necessária, com a qualidade que é desejada, para que possam desenvolver suas atividades. Outro aspecto importante é garantir as fontes naturais de água. Nós, desde criança, sabemos que é importante água para as plantas. A criança aprende que tem que botar água no vazinho para que a plantinha possa crescer e viver. Agora nós estamos aprendendo que é preciso planta para que possamos ter água. É necessário preservar a vegetação para que as nascentes continuem fluindo, para que a água possa voltar. Isso é importante e é uma lição que devemos aprender logo, tendo em vista o nível de desmatamento que o país está atingindo e que o resto do mundo também está atingindo. E o desmatamento vem acompanhado com a perda dos recursos hídricos. Quase que frequentemente isso é a realidade. Mas uma boa notícia. Nós sabemos que esse trabalho de recuperação de nascentes, de proteção ambiental, de proteção dos corpos d'água, esse trabalho favorece a volta da água. Existe um programa na Agência Nacional de Água, chamado Produtor de Água, que é um exemplo disso. Um proprietário rural tem nascentes na sua terra e ele é incitado a guardar, preservar a natureza para que todos tenham água. E o resultado é visível. Depois de um tempo recuperada na sente, protegida a área em torno dela, a água começa a fluir novamente. Todas essas iniciativas têm sido muito importantes, mas elas ainda são pouco em relação ao que necessitamos. Acho que a principal iniciativa que devemos ter é olhar para as crianças e fazer com que essas crianças se tornem pessoas conscientes para que no futuro possam assumir as responsabilidades que lhes caberá e possam atuar de uma maneira consciente no sentido de defender os usos da água, de garantir a oferta de água e de garantir a água na qualidade necessária para todos nós. Obrigado. 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 Obrigado.